as perguntas que já tem respostas caralho mas não com o caro caralho meu trabalho YouTube eu não sabia e aí e aí e aí e aí e aí Está fraco Da hora me fudendo Eu não vou usar Não pegou, cara. Nesse jogo, mano. Como é que eu já vejo? Me ajuda. Diferença de ela é 3, meu nome. 10 anos de curso. Pô, o Matheus caiu no botão, não, velho. F. Ele era a foto do pancada. Tem que ver, filho. Aí o banner do pancada já saiu faz tempo. Ah, não. Tá aqui ainda. Pancada tem mundial aqui também. Mas aqui no Crossfire, tipo assim, nível de skill, skill mesmo no Valorant, ele é muito bom, tá ligado? Muito melhor. Apesar que também a função que ele fazia aqui no Crossfire era foda, né? Ele fazia a costinha, tá ligado? Pra não se destacar sempre. Só isso também que eu sei. O cara não morre, viado. Tão de bola, filho. Pé, graça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, vai daí, não. Procurando o ZP mais barato Procurando o Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Muita mira, blá, Zic Shot Machine, BDA De sempre Cinquinha ou reais, mané? Cinquinha só sem abrir lá Muita... Não é uma fita Muito bem Ficou Fim 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 como consigo colocar resolução com borda preta youtube.com como colocar borda preta aí vamos colocar borda preta essa pergunta óbvia gente perguntas que já tem respostas caralho viu cara cara viu muito tadinho dele a guessa anime é em aí é hoje eu sou isso e acha o vídeo aí Ponsinho Socorro Mano Cucars eu já passo tá aqui ó demônio vocês é tudo perdão pô joga o canapico joga de pereta joga de me quanto mais mal porra quer pedir mas não quer gastar chega lá no mercado falando que é uma paçoca sem pagar mané só para rir só dá uma paçoca aí tia a cinco quanto é mas tudo pede tia porra cinco quarta porra tá igual aquelas crianças que vai no mercado com a mãe mané não pode ver nada eu quero eu quero ela é porra não tem dinheiro eu quero a tomar no rabo porra se eu ganhar é obrigação sua o seu trabalho é esse caralho eu vivo disso aqui jogando uma vez na semana não sabia caralho meu trabalho é YouTube eu não sabia e doideira hein caralho falou pouco mas falou merda mesmo vai de segunda a sexta em dois serviços alguma vez na semana mas meu trabalho é para sério puta que pariu cara sabe mais da minha vida do que eu mané uma agulha doida sofrendo com ascilações em seu ping? no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom e por enquanto que isso bonde agora vou ter que pagar a minha alma vou ter que ser obrigado a jogar você né Black bomb! Bomb has been planted. Bomb on Site B. He he boy. Sou doar 250 reais para você. Você compra caixa no CF para eu clipar. Manda aí, mané. Bota tudo zp e compro. Tu quiser. Eu é pico aqui na loja eu compro. Eu já trabalhei dentro do presídio, cara. Tinha a polícia militar lá dentro. Para a polícia, para a grande maioria, não vou generalizar, falar que é todos. O traficante e o maconheiro é igual, tá ligado? Seja ele usuário ou ele vendedor. Então a polícia vai tratar igual. Porque eu, na minha cabeça, eu não vejo isso como certo. Por que não? Porque, cara, se você parar para pensar, existem atletas profissionais de vários, diversos esportes. Pessoas muito desinfluentes que usam. Então, tipo assim, não é porque o cara fuma o bagulho, é o que é preciso, sei lá. E o Brasil não é legalizado. Que o cara, automaticamente, é um nó, é um traficante, é um fudido da vida. Tá ligado? Igual na cabeça dos policiais. Eles pensam. Porque o traficante e o maconheiro, eles tratam tudo igual, né? E, querendo ou não, tipo assim, cara. Na minha cabeça, o cara que ele realmente quer ser polícia, tal. É a brisa dele, é a vibe, o cara ama o bagulho. Cara, ele tem que estar disposto a todo dia acordar e pensar que pode matar ou que pode morrer. É, sacou? Não é só ficar fazendo rondinha, ganhando 4, 5 mil e fé, mano, é fácil. Deixa eu ver, tem muito calça cagada, tá ligado? Que tá na polícia não é pra tá, pô. É que ser policial, cara. Eu acredito que tem que ser realmente o que o cara quer. Não porque o cara tá pensando em dinheiro, mas... Precisa! Precisa! Enemies spotted! Precisa, atacado! é uma coisa esse cara que eu vou ser político vou ser prefeito deputado o seu vereador os caralho tipo uma na maioria tá pensando o que no dinheiro não tá pensando realmente fazer a diferença mas é isso que é foda cara pode pagar a flexão de subir eu vou pagar mano assim que a gente vai terminar eu acho que não me viu não o cara ele foi quase me fodeu cavalando cara o cara ele foi oi 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 smoking grenade olha a bomba Enfim 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 Enfim